Boa noite, volta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do D.Diogo Hoje é um vídeo muito, muito diferente É um vídeo em que o meu conteúdo de comida vai abrandar muito Não digo que vai parar de ver, mas vai abrandar muito Porque a partir de hoje estou oficialmente em dieta Estou em projeto de bravo, vamos dizer assim Este projeto vai ser um bocadinho diferente Vou-lhe chamar um Road to Fitness a sério mesmo Porque eu tenho dito a vocês que ia começar a fazer dietas E não fiz Tentei, mas não consegui Acontece, é a realidade Eu percebi, ou vou, ou ainda estou a tentar perceber E eu não consigo fazer sozinho por falta de compromisso com alguém Está visto que compromisso com vocês não me chega Eu muito facilmente me desleixo na dieta Principalmente na hora de jantar, que é a minha dificuldade Por isso, este ano, desta vez, este projeto Eu contratei o serviço de um PT De um gajo que percebe que já leva malta a palco É um gajo que tem feito a preparação de solpeiro a palco Tem acompanhado um cliente meu Acompanha várias pessoas no ginásio Andalá, lá no Champion Ventilium E, opa, bom feedback, não falta Agora depende de mim O serviço está contratado Eu já tenho o meu plano de treino ali tudo No telemóvel Tenho o plano de alimentação Plano de treino, eu segui no início o de mota Quando fizemos o projeto de verão há dois ou três anos Mas, depois, simplesmente, larguei o plano de treino Porque, opa, é... não curto seguir Mas, desta vez, vou tentar manter fiel a esse plano E vamos lá ver Objetivos Primeiro, emagrecer, novamente Porque eu engordei... Tipo, a minha diferença estava de 10 quilos No meu projeto de verão mais seco até agora Voltar aos treinos certinhos Eu não tinha... já há duas semanas que não treino E inspirar vocês Mostrar-vos que é possível Vamos fazer isto como se fosse a segunda vez E eu perder peso Porque eu estou... Não é que eu esteja demasiado pesado Para o peso que eu estava seco São 10 quilos ou mais, como eu já disse Não é nada demais Estava com 89, estou com 100, pronto São 11 quilos Mas não é grande diferença de peso É um peso que eu conto perder em 2, 3 meses Mas, o meu objetivo será, principal Ver como é que eu vou estar de corpo Agora, ali para... mais ou menos Até fevereiro O que eu devo ir até lá, mais ou menos Vamos a ver Isto depois já depende do Silvestre Que é o rapaz que me está a acompanhar E depois, se resultar O que eu estou até lá Vamos entrar em bulk E... até lá, depois Vejo como é que eu fico Para ir a palco Que eu gostaria de ir a palco Eu acho que já disse isto alguma vez em vídeo Eu gostava de ir a palco Só para testar Só para a experiência Por isso, agora Este conteúdo Vai ser Todos os dias Vou gravar o meu dia-a-dia Vou gravar E vou fazer as minhas refeições À partir das minhas refeições Vou cozinhá-las todas À segunda-feira Hoje, em segunda-feira Hoje, em início de uma semana Começa este projeto Por isso, hoje Tenho que ir às compras Ver ali a lista De tudo que eu vou precisar De tudo que eu vou precisar Inclusive, tenho ali Muita suplementação Que eu já tive a dar móveis Que não tenho E vou ter que pedir da Prozis Já agora Código de onde eu digo na Prozis E é isso Vou gravar todos os meus treinos É um gajo Que tem nos Estados Unidos Que é o Sam Sam Sola De Santo Inho O gajo está a fazer este conteúdo Lá na América Achei super interessante Não vejo todos os vídeos Como é óbvio E não espero que toda a gente Veja estes vídeos E estou mesmo à espera Que não tenha grande aderência do povo Mas quem tiver interesse E se inspirar um bocadinho Aí está O porquê de eu querer fazer Um conteúdo Igual ao dele Mas a minha versão Porque ele não trabalha Ele é só vida daquilo É treinos É refeições É mostra basicamente O dia-a-dia dele E eu vou mostrar O meu dia-a-dia Que é o dia-a-dia De uma pessoa normal Eu entro às 10 da manhã Saio às 8 da noite São 10 horas de trabalho Não São 10 horas lá dentro 9 horas de trabalho De terça a sábado Por isso Vamos dizer que é Uma coisa normal Para toda a gente E eu tenho aquela dificuldade Dos horários Portanto Siga para mim Vamos tratar de vida Vamos treinar Hoje a Laura vai comigo Porque ela já apareceu aqui no canal Vou treinar Vou fazer compras Hoje é o dia da minha afilhada É o dia de aniversário dela Portanto também vou ao shopping Comprar uma parandinha No shopping já sabe É fudido de gravar Eu vou gravar sempre com o telemóvel Que é para ser mais fácil Hoje estou a gravar aqui Com a minha câmera A minha primeira E é isso Portanto Siga tratar de vida E bem vindos ao primeiro episódio De Road to Fitness Mas agora A sério E aí vai E como sabe Aqui Estes blocos Tem aqui Este Pré-treino Eu nunca experimentei Não dei a vir Vai ao mês Ainda estou a abrir Como vocês podem ver Vou passar A caixa da rua A coisa E aí Eu já abri para cheirar Lemon flavor Da N.O. Shucks Vamos lá E da aguinha Vou juntar tudo Os meus dia-a-dia Os meus dia-a-dia Dois vídeos Até para não ganhar muito Para vocês a verem Quem gosta de ver E Estou a importar A lei diz um scoop Vamos a dois Só porque Eu estou maluco Quero comentar isto E aí E o vídeo E os vídeos vão sair Quartas e domingos Não é o quarto Vai ser tudo Cinematográficas Porque Também não Durante o dia todo Eu não tenho muito Para falar com vocês Vão ser simplesmente Vão ver Eu vou cortar cabelos Eu vou treinar E eu vou comer É só isso E E provavelmente Vou tentar interagir Um bocadinho com o Instagram Que é para tornar isto Mais dinâmico para vocês E muitas coisas queiram fazer Quero Tanto A nossa O sabor é melhor para a dor E sigo a treinar Porque É isto Sigo E bem Maltinhas Chegámos aqui às compras Finalmente Saí do shopping Muito tempo Ora bem Eu estive aqui a dar Uma vista de olhos por alto Eu vou precisar Manteiga de amendoim Vou ter uma da vida pra osis Não vou usar Não vou comprar aqui no Mercadona Arroz básico Frango básico Leite de coco Nunca tinha comido Deve ser tipo Com frango ou assim Ripe de trigo Frango Tenho Já vou ter Alface Philadelphia light Tenho que comprar Feijão preto cozido Vou ter que comprar E Whey Já tenho Massá Vou ter que comprar Massá Carne vermelha Pão de hambúrguer Queijo fundido light Alface e batata Vou comer hambúrguer Ao jantar E depois Iogurte grego magro Whey Tenho Manteiga de amendoim Vou ter que comprar Depois aqui notas 20 ml De aloe ver em jejum Não sei para que é isto Nem vou perguntar Vou só comprar Amêndoas Vou comprar também Abacate Vou comprar aqui As amêndoas Compro na Prozis Banana Comprar Salmão Comprar aqui E as verduras Também comprar aqui E o iogurte Pronto É isso Maltinho Vamos aqui às compras Não posso gravar Como é óbvio Não gravei no shopping Também porque Não se pode Mas é isso Ora Portanto Comprim as feiras Deixei de calor Cala-te Cala-te Está com fome Está com sede Carinha Bem Compras Comprei tudo Por uma semana Espero eu Espero que não tenha Faltado nada Gastei 53 euros E 30 e tal centimos 55 Gastei 55 euros Para uma alimentação De uma semana Caríssimo Mas Mais barato Que ir ao jantar Fora Dois meses Portanto Estamos a poupar E estamos a comer Saudável Vou comer wraps E vou comer hambúrgueres Portanto E vou botar duas freitas Só que eu vou fazê-las Na airfryer Da Prozis Ok? Dom Diogo na Prozis Porra isso Eu acho que fome E ao melhor Fome eu vou passar 100% Não é? Que eu vou estar Em redução calórica Tem que ser E vai apertando Ao longo do tempo A cada mês Ele faz um updatezinho Na dieta Fora isso Gulosissos Acho que não vou Não vou ressacar Porque Tem ali hambúrgueres Tenho wraps Tenho queijos Tenho 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 frango Eu gosto de comer frango e arroz Não é dificuldade Gosto de salmão Já não como salmão Há bastante tempo Se é caro É caro Só que eu só tenho duas porções Uma de 122 Cada uma de 125 Sai a 6 euros e tal É caríssimo Caríssimo Isso é muito caro Mas pronto Agora Siga para casa Que eu estou aqui Se calhar não bem Porque está muito escuro Mas eu estou aqui Com isto Extremamente Cheio de compras E eu Agora Aqui Isso E eu ainda tenho que entregar A prenda à minha afilhada Portanto Siga casa E depois entregar a prenda E bem Maltinho Está feito Cheguei Agora à casa Entretanto Budei de camisola Cheguei agora Não cheguei agora Já fui à casa Da minha afilhada Portanto Entregar-lhe a prendinha E dar-lhes parabéns Sabe eu tenho a faixa E é isso Bem Resumidamente Este vídeo Vai ficar por aqui Foi mais para vos Avisar Que vai sair Os vídeos próximos Vai ser basicamente Tudo à volta disto Do meu projeto Do meu Road to Fitness Vamos mandar isto Com o maior sucesso Para a frente Quem quiser se inspirar Força Espero que seja esse também O principal objetivo É inspirar pessoas Porque É uma questão de saúde É uma questão De autoestima E pronto E é isso Bem Só para comparar Aqui já no final A Cris vai meter aí As fotos Do agora Do presente Estou com 100kg Por acaso Tenho que fazer isso Ali na coisa Mas a Cris vai meter também Com a foto Que eu depois Amanhã em jejum Vou fazer aqui Na minha balança Que eu tenho Por acaso Na minha adaprosis É uma balança Que calculou tudo E disse massa gorda Massa muscular Massa óssea E pronto Vou fazer isso E depois Entretanto Tem a aplicação da balança Vou fazer o tracking De tudo Para vocês verem A evolução Basicamente No projeto de mota Foi Uma vez por semana Fazer update A fotografias Mas eu vou fazer update Mensal Que é quando troca A dieta E os planos de treino Futuramente Vou trazer o Silvestre Que é quem me está a acompanhar Para aqui O canal Vou fazer uns treininhos Com ele Porque é uma maneira Também dele Conseguir divulgar O trabalho dele E o meu Portanto Pronto Maltinho Deste vídeo É tudo Espero que tenhas gostado É um bocadinho diferente Mas é isso Muito obrigado por assistires Mete o likezinho Não custa nada Se gostaste do vídeo Se não gostaste Não faças nada Dá dislike Ou acho que dá Nem sei Comenta aí E segue-me nas redes sociais Porque eu vou começar A interagir mais Em suas redes sociais Aqui com este conteúdo Está bem Portanto É nóis Que bonito Vamos ficar grossos Pão Pão Fui Tchau 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 Tchau